Uau! Oi, gente! Olha que delícia! Sei que tem muita gente fazendo bolotones por aí, mas esse aqui é o meu bolotone. É o bolotone da Renata. Então, é uma receita minha, tradicional. Eu até pesquisei outras, mas resolvi fazer a minha mesmo, porque sempre deu certo, né? Então, olha só que delícia que eu trouxe pra você. Ó, Natal chegando, eu sei que eu tô atrasada com as receitas e os vídeos, mas por um motivo especial, eu estou fazendo faculdade e era período de provas, de trabalhos, então a gente fica meio apertado, além de eu estar fazendo estágio. Mas espero que vocês gostem, que vocês façam a receita, pode dar de presente. É esse bolotone e vai vir o bolotone de chocolate. Esse é de frutas cristalizadas. Então, ó, se você gostou, já dá um like aí pra mim, aciona o sininho, é muito importante você acionar o sininho e você dá esse like, que assim o YouTube vai me direcionar para outras pessoas e você vai ajudar o meu canal a crescer. Então, eu já agradeço a todos que estão aí me acompanhando, que estão aí me seguindo. É tudo feito com muito carinho e amor pra você. Desde já eu agradeço. Então, corre aí, aciona o sininho, já pega a sua caneta, anota a receita e tenho certeza que facinho, facinho, vocês vão encontrar os ingredientes. A única coisa que vai alterar que você pode não ter em casa é a sua descristalizada, uma cerejinha, mas no mais, tudo você tem. Tá bom? E a essência também, que talvez você não tenha, mas que pode ser substituída por outro item. Então, corre e faça essa receita. Vai ficar bem gostoso. E vai decorar a sua mesa de Natal, além de você poder dar de presente para alguém. Você pode economizar fazendo vários bolos, mini bolos, em formato diferente e dar de presente pra quem você gosta. Não é verdade? Então, ó, não perca tempo. Vamos, bora lá fazer a receita? E para fazer nosso delicioso bolotone, vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo com fermento. Se não tiver, pode colocar uma colher de fermento. 350 gramas de açúcar refinado. 5 ovos. 150 gramas de manteiga ou margarina. E uma xícara de leite. Também vamos precisar para a nossa carga, né? Nosso recheio. Vamos dizer recheio, porque é uma carga que vai na massa. Vamos precisar de frutas cristalizadas, uva passas. Aqui no caso, eu coloquei frutas cristalizadas, damasco picadinho e as uvas passas. Vou colocar também um pouco de nozes, para dar uma crocância. E um pouco de cereja para dar cor. Cereja picadinha. E aqui eu tenho farinha de trigo, mais ou menos duas colheres, que eu vou ter que colocar nessa carga, nessas frutas, para que ela não afunde na massa. Então, a gente vai ter que colocar, passar elas, tipo empaná-las, na farinha de trigo. E um truquezinho para dar um sabor, um gostinho especial, que vai ser os 20 ml de ron. Vamos precisar também de uma assadeira untada e enfarinhada, e de uma batedeira. E para a cobertura, vamos fazer um glacê de açúcar de confeiteiro com leite. Aqui, a açúcar já está peneirada. Na hora de fazer, eu mostro tudo para vocês. Nós vamos começar. Nós vamos começar colocando a manteiga ou margarina no bol da batedeira. E o açúcar refinado. Essa massa pode ser feita na batedeira, ou pode ser feita também na mão. Mas para realizarmos, vamos fazer na batedeira. A gente bate até que misturando, virei essa farofinha. E agora, nós vamos adicionar os ovos. Pode colocar todos os ovos de uma só vez. e agora, nós vamos fazer na madeira. até que todo o açúcar esteja dissolvido para formar esse creminho agora nós vamos adicionando a farinha aos poucos podemos dizer que de umas 3 ou 4 vezes intercalando com um pouquinho de leite é importante seguir o processo corretamente esse momento pode ser feito na mão com o fuê ou vai colocado na batedeira na velocidade leve e fazendo pequenos pulsamentos aqui ou melhor dizendo pulsando né note que sobrou um pouco de leite que a gente pode usar no açúcar para fazer a cobertura mas se quiser fazer um bolo normal aquele bolo manteigado para tomar com café pode acrescentar o leite o papai noel está lá no fundo assistindo o preparo desse delicioso bolo e aí o Legenda Adriana Zanotto E de falar no início do ingrediente muito importante, que é a essência de panetone, que vai nos dar um gostinho especial na massa, né? Legenda Adriana Zanotto E agora, enquanto isso, eu vou preparar a nossa carga. Vou colocar também duas tampinhas do nosso rum nele, para dar um sabor mais forte. Também ajuda na conservação do bolo. Umidece e ajuda na conservação. Aqui também temos a nossa noz, né? A cerejinha eu vou adicionar aqui, a noz também. Olha que cor, gente! Que cara de Natal! E agora eu vou colocar a farinha. Para empanar essas frutinhas e ela não afundar na nossa massa. É importante estar bem empanadinha. No panetone isso não acontece porque a massa do panetone é de pão. A densidade é maior. Agora a massa de bolo é uma massa fofa. E a densidade dela é menor. E a fruta acaba pesando e indo toda para o fundo. Vou pegar a assadeira. Vou pegar a assadeira. Colocar um pouco da massa. Vou pegar as minhas frutas. Vou colocar bastante fruta nesse bolo. Vou vir com o restante da minha massa. Cobrindo. Colocar o banjo. 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 Sal�. Precisa. Coloco mais frutas e com o cabo da colher eu vou dar uma leve mesclada para que tenha a fruta envolvida em toda a massa. Coloco o restante aqui em cima. Fica bem charmoso. E já posso levar para assar. E olha só o nosso bolo. Nosso bolo Tony, ele já assou e está esfriando e já já nós vamos desenformar. Então vamos desenformar esse bolo maravilhoso. Pega um prato bem bonito porque ele merece. Nossa! Olha isso, gente. Ficou perfeito. Mas eu vou pegar o outro lado dele porque para mim eu acho que ele está até mais bonito. Olha a fofura. Muito lindo. Mas ao mesmo tempo ele está um bolo resistente que eu consigo virá-lo com a mão. Acho que assim ele vai ficar mais bonito ainda para decorar sua mesa de Natal. Olha que delícia. Você pode deixar ele assim ou você pode dar ele mais charme, mais beleza. Pode rechear o meio, com chocolate, com o que você quiser. Eu vou fazer uma caldinha para a gente glaçar esse bolo. Um glacê, né? Na verdade. Para fazer esse glacê é muito simples. No início do vídeo eu mostrei nosso glaçuca, né? Açúcar de confeiteiro peneirado. E vou adicionar o leite aos poucos. Tem que ser aos poucos porque vai depender da espessura que eu vou querer a meu glacê. Se eu fizer ele muito mole, ele vai escorrer. Então vamos ter experiência. Vamos ter que adiar as paciências, né? Porque eu tenho experiência e eu estou ensinando e sei que isso acontece. Então não podemos exagerar no leite. É só para dar... Virar uma pastinha. E aí vai ter que ter paciência para misturar. Nem dá tanto trabalho assim. Porque o resultado é lindo. É a cara de Natal. Quem não gosta dessa caldinha escorrendo, né? Porque está todo mundo querendo saber o que é essa coisinha branca e açucarada. Que parece que é um anese. Então vamos aproveitar e fazer tudo com muito carinho e amor. Porque isso é que faz a gente crescer, vender e prosperar. Hum, está me dando água na boca esse bolo. Tony. Bolo Tony. Olha isso, gente. Vamos pôr assim, deixando escorrer. Para onde você quiser. Ou para onde ela, esse glacê quiser ir sozinha. Olha que coisa maravilhosa. Que obra de arte. Final de ano. É hora de gratidão. De agradecer a Deus por tudo que a gente fez nesse ano. Que passou. Então podemos usar isso como forma de agradecimento. Presentear as pessoas. Fazer as pazes. Levar um bolo para alguém. Um bolo adorça a vida. Das pessoas ficam muito felizes quando recebem um presente desse. Você faz um pouco do seu... Da sua propaganda. E ainda... Agrada, né? Os corações. E está aí mais um bolo. Para vocês. Maravilhoso. Meu Deus. Está de dar água na boca. Maravilhoso, gente. Nossa, está na hora agora de partir, né? Esse bolo. Delícia aqui para... Ver e falar para vocês como que foi o gostinho. Nossa, vamos partir essa delícia. Espero que vocês façam e vocês curtam. E vocês gostem. Vamos ver que surpresa nós vamos encontrar aqui dentro. E tchan, 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 tchan. Que lindo. Ai, vou catar essas frutinhas que ficou agarrada para trás aqui porque eu amo. Eu amo essas frutas cristalizadas. Tem quem não goste, mas eu amo. Não vou deixar nenhuma perdida. Beijinha para vocês. Cheirinho de panetone. Ó, frutinhas. A noz ficou crocante. Demais. Não dá nem para falar. Basta olhar, ó. Pena que não dá para sentir o cheiro. Hum. Está bem recheado. A noz deixou ele bem com as crocâncias no meio. Quem não gostar, não precisa de colocar. Hum. Pode pôr. Figo. Doce de figo também fica delicioso. É. Raspinha de laranja. Laranja em flocos. Tem laranja também em tiras, né? Cristalizada. Hum. Hum. E essa caldinha aqui, ó. Ela craquela. E fica divino. Ó. Ó, gente. Eu sei que eu estou gordinha, mas... Isso aqui eu vou comer. Hum. Vou comer tudo. Não dá para resistir. Hum. 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 Tchau. Tchau.